RS5 Natu! Mas a gente sempre fala, com toda a sua bagagem, o pneu é a alma do negócio, é o que dá realmente a confiança para o piloto. É bruto esse pneu, viu? Exatamente, Rubito, o pneu top aí da linha esportiva da Continental, muito premiado na Europa, o pessoal tem elogiado bastante. Agora eu vou te falar, hein, o pneu tá firme. Nem parece que tá molhado, né, o piso aqui, ó. E o carro, meu? Esse elgizinho tá na mão demais. Salve acelerados, bem-vindo mais uma vez ao Velotitá. Você tá olhando um carro que já esteve na volta rápida, mas a gente tava esperando por um dia abençoado como hoje, pra gente provar que o novo pneu da Conti, que é Sport Contact 7. Por que que é um dia abençoado? Porque, primeiro, esse pneu já veio mostrando pra que veio no seco, mas o dia choveu, a gente não tem dia de chuva aqui no acelerados, e hoje a gente vai provar que esse pneu também é top de linha no molhado. Exatamente, Rubito, o pneu top aí da linha esportiva da Continental, muito premiado na Europa, o pessoal tem elogiado bastante. Então a gente vai fazer um misto de volta rápida com esse, pra entender. Esse carro aqui virou na casa de 1.00, na volta rápida seca, motor V6 Biturbão, 450 cavalos. Então vamos entender como é que esses pneus se comportam no molhado aqui, pra vocês conhecerem. Então vem com a gente, senta aí no passageiro e já deixa o like. Eu vou pegar algumas técnicas de piso molhado aqui com quem tem uma bagagem. Bora lá! Rubito, novo Conti Sport Contact 7, tem uma gama de medidas muito ampla, vai do aro 18 até o aro 23, isso quer dizer que você pode ter desde um Jetta GLI até um Audi RS Q8, esse aqui é um 275 30 nas rodas aro 20. A Fórmula 1 recentemente teve essa mudança de roda, uma roda maior, era 13, acho que agora é 18. Mas a gente sempre fala com toda a sua bagagem, o pneu ele é a alma do negócio, é o que dá realmente a confiança pro piloto, né? É, e assim, quando muda o aro, você tem uma mudança do comportamento do pneu também, pelo tamanho da roda, né? Então, o pneu não é só importante quando ele tem a aderência que fica aqui em cima, é toda a construção dele na lateral que a gente tava correndo de kart agora, no Mundial, pra quem viu lá. Aliás, o vídeo muito legal! O pneu de lado mundial não é mais usado no Brasil, e assim, uma construção super diferente, que requer inclusive uma tocada diferente, né? Então, hoje a gente vai sentir aqui como é que é essa nossa pistinha aqui, que tem muitas curvas de baixa, tem uma de alta na curva 2, enfim, é uma... Na chuva não dá muito pra brincar, se você chegar e simplesmente tacar o pé no freio de como é, ele vai querer travar, tá vendo? Não tem muito jeito, então, você tem que fugir um pouco da linha que é a tradicional. Agora eu vou te falar, hein, o pneu tá firme aqui. Nem parece que tá molhado, né, o piso aqui, ó. 450 cavalos do Audi RS, eu sou fã desse carro, ó, nessa aceleradinha chegamos a 180 km por hora aqui. Normalmente, quando você vira em cima da linha, ele quer escapar, então tem que fugir um pouquinho dela e ver. Quando é tração integral, você consegue sair pelo normal mesmo, mas é... E aqui você tá fazendo um traçadinho fugindo da borracha. É, mas tá bom o pneu, viu? Tá bem legal, né, olha aí. Mas essa curva aqui a gente tem certeza como que é, ó, tá vendo? Ela... Ela... Ele tá bem gripadinho. Vai dar pra ir na graminha também sem... Sem dó no... Vai virar uma laminha em vez de uma graminha hoje. Mas, ó, essa última me chamou atenção, como ele aponta dianteira. Ele aponta mesmo. Né? E vem muito bem. Então, bora lá pra nossa volta rápida ver quanto vira em relação ao RS5 no seco. E eu quero ver... Show de pilotagem, hein? E Rubens, aqui sem chuva, mas pista molhada do jeito que você gosta, hein? Do jeitinho que eu gosto. É bem do jeito que eu gosto, que é assim, molhado, mas com visibilidade, né? Que acho que todo mundo... Por que que tem aquela coisa da chuva? Você fala assim... Ubito, mas você gosta da chuva o tempo inteiro? Quando tem a visibilidade muito baixa, é muito difícil. Ninguém gosta. Mas... Tudo é uma oportunidade. Então, vambora. Inclusive, ontem eu vi os melhores largados da F1 em 2022. Acho que a melhor era do Stroll em Suzuka na chuva. Mas não via nada. Então, às vezes dá certo, às vezes também acaba sem o bico. Nossa! RS5 na chuva. Do jeitinho que o papai gosta. Ó... Aqui tem que... Ó... Tá vendo? Tem que buscar onde tá o grip, ó. Não tem... Ó... Segura o úmido. É o... Esse RS5 tem 450 cavalos. E ó... Não dá pra entrar... Sai pombinha! Não dá pra entrar por dentro do jeito que é, mas... É bruto esse pneu, viu? Ó... 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 Vai, vai, vai. Ó... 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 Agora vai, ó... Cuidadinho! Ó... Ó... Não vai ser nem graminha. Vai ser lambinha. Lambinha. Ó... Ó... O pneu tá bruto, cara. Ele aponta a mão. Ó... Ó... Vamo! Tem duas coisas aqui que dá pra dar os parabéns. O pneu, que realmente tá... O que a gente fala nos nossos termos de corrida é griposo. E o carro, meu? Esse Audizinho... Tá... Tá na mão demais. T ENJ Lacan. Tchau, gente! Tchau, towel! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí? Que nem eu falei, é griposo o nome, assim, sabe? Griposo é de gripe, eu gostei, gripe, o que que é? Aderência, né? Então, lógico que o pessoal tá conseguindo analisar, pra você que gosta bastante de corrida e que você tenta entender um pouquinho mais, né? Você viu que ele fica de olho, você tem que sempre fugir de onde tá a borracha. Por quê? A borracha, ela tem aquela aderência necessária pro seco, mas quando ela fica molhada, ela escorrega mais do que só o asfalto. Então, a linha é um pouquinho mais por fora, por aqui. Olha, eu vou te falar que eu fiquei impressionado, virou um 5.7 no seco, ele virou um 0.4, 5 segundos e 3 de diferença. Isso é ótimo, porque normalmente é de 8 a 10 segundos quando a gente tem um pneu slick. Então, a gente vê que só numa pista como essa aqui, apesar de não ser longa, mas tem muita curva fechada, você depende dessa aderência. Então, 5 segundinhos é bom. Que legal. E um pneu de perfil baixo, né, Rubito? Pneu perfil 30, uma boa construção, dobra pouco. Você sentiu que o carro realmente tá bem na mão. Não, porque ele aponta, né? Como é que você sabe quando o pneu dobra pouco? Porque ele aponta. Quando você tem aquela coisa que o carro, você começa a virar e ele quer sair de frente, é porque às vezes ele tá dobrando o sidewall dele, que é a parede. Então, foi legal. Bem legal, espero que vocês tenham curtido, galera, esse teste aqui, esse EC, meio EC e volta rápida com o novo Continental Sport, com um TAC 7, o pneu muito premiado aí na Europa, que você pode ter agora no Brasil. Valeu, Rubito! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.